Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Contudo me escondeu Em Tua presença Ó Deus, quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam Onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Contudo me escondeu Em Tua presença Oh Deus Oh Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei Pois ainda eu Te louvarei Eu Te louvarei Em meio à provação Em meio às lutas Eu Te louvarei Eu Te louvarei Venha o que vier Eu Te louvarei Eu Te louvarei 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 Teu nome Senhor